Fretilin, o subano no Governo Constitucional, label for sala bebeg o oitavo Governo durante Cairucun. Quinta-feira, na conferência de imprensa e sede do Comitê Central Fretilin, Secretário-Geral Partido Fretilin, Maribina Mudial-Katir, o subano no Governo, Atu Atulu Tussambot, o subano no Governo, o subano no Governo. Agora, durante a pandemia, o Covid-19 não recense a paciente rumo do Timor-Leste, o subano na transferência do Hospital Sira, o subano no Governo, o subano no Governo, o subano no Governo, o subano no Governo. Governo, o sexto Governo, o Governo, que tinha o primeiro-ministro, olhava, lá ia para ser no ano, é uma parte de um hospital, agora uma ia, o oitavo Governo Constitucional. Tempo Covid, é uma parte, lá fosse com a Coríntia. Agora é o hospital, é uma parte, o oitavo Governo Constitucional. e Atu Tussambot ia no hospital assim... o oitavo Governo, mas... o oitavo Governo, o ِºººººººººººººººººººººº, a Bova... via fazendo sempre sa dor O oitavo Governo, Atu Tussambot, ia ao hospital assim... Tem Covid lá e moram aqui para transferir para o hospital. Então eu não sei como estava com mais numa sala. Bom, isso é algo difícil de fazer. Ró ainda. Abre Ró nela. Alguma manante na vida dele. Abre Ró nela. Abre Ró nela. Tempo ainda que a adiu. Nascimento. Animo. Ia oportunidade até o porto ainda. Bens. Para aca. Suba na vida. Mais bem, como andante. Danehanoui que atendiam. Bele para fadu. Tempo rá. Então. E a parte ainda. E Ró nela. Lúdia taça. Sembra que esse bispo. Mesmo que ainda tem medo. Se lúdia taça. Mas como andante nesse continuo. Noi, que tem pelo Ró nela. E eu não sei. Eu não sei. Sembra que tem. Tempo rô nela. Temos como o segundo. Mas como ela. Ró nela. Like, haló comentário, no faiheto tango em media sosial foto.